Vem aí! Uma sexta-feira 13 para mexer com você! Terceira maratona de cinema de Canta Iede Noite do Terror Seu coração vai acelerar com A Hora do Pesadelo Piscose Sexta-feira 13 E Fred vs J-Zall Esta é de arrepiar! Terceira maratona de cinema de Canta Iede Noite do Terror No Centro Comunitário de Múltiplo Uso Dia 13 de Maio A partir das 6 da tarde Realização Secretaria de Cultura Apoio Prefeitura de Canta Iede Nossa Terra, Nossa Gente Ronaldo Produções Qualidade e Competência At叙ciproca Apoio But enclosed Apoio 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 Amém.